Agora uma boa notícia para a região de Teoflotone, né? O Corpo de Bombeiros recebeu uma nova viatura, mais completa e moderna. O novo caminhão vai atender as 30 cidades da região com mais segurança e agilidade. Fantoni Pesso e Vitor Cui foram lá conhecer de perto essa novidade. É um bom aparelho para a região aí, né Fantoni? E comércio, o Corpo de Bombeiros de Teoflotone, que atende a 30 municípios aqui da região do Vale do Mocuri, aliás, duas cidades do Vale do Jequitinhon recebeu um moderno equipamento para combate, salvamento, atendimento à sociedade. O melhor seria que esse veículo não saísse da garagem. Mas se ele sair, o cidadão vai ter a certeza que ele vai estar com todo o aparato necessário para o salvamento, com qualidade e eficiência. Tenente Alonso, o quanto essa unidade é mais eficiente do que o que vocês tinham anteriormente? Bom, essa viatura diferencial dela é que além das ocorrências de combate a incêndio, nós também conseguimos abranger as ocorrências de salvamento. Então, antes, para uma ocorrência, por exemplo, em uma rodovia, onde necessitava de uma viatura de salvamento e uma viatura de combate a incêndio, devido às vezes a algum risco de explosão, tínhamos que deslocar com duas viaturas. Hoje, deslocamos apenas com esse caminhão, que ele atua tanto no combate a incêndio, quanto no salvamento, salvamento veicular, salvamento terrestre, salvamento de altura. Então, é uma viatura muito mais completa e que tem uma abrangência muito maior no que tange aos atendimentos bombeiros e militares. Uma característica que me chamou a atenção é de que, no caso de, por exemplo, um incêndio, ou de um risco de incêndio, o militar bombeiro já sai do quartel, já todo equipado dentro da viatura? Sim, a viatura é adaptada, tem o maior espaço interno, ela consegue, o bombeiro militar já consegue estar totalmente equipado com aquele cilindro de EPR que é para entrar em ambiente confinado, para conseguir ter um ar puro ali para respirar, então ele já consegue entrar com isso aí. E o que isso vai proporcionar? É proporcionar maior agilidade no atendimento, porque o militar já vai sair totalmente equipado, apenas com o objetivo de montar as linhas, né, para o combate a incêndio, então vamos ter muito mais agilidade no combate a incêndio urbano. E o deslocamento desse veículo é mais rápido do que os anteriores? Sim, porque ele é um veículo muito mais leve e também é um veículo mais potente. Então, os deslocamentos mais longos, por exemplo, nós temos a cidade de Nanu, que o deslocamento demoraria em torno de três horas, agora conseguimos fazer esse deslocamento aí em duas horas. Eu queria agradecer ao Tenente Alonso pelas informações. Bom, Nicomédias, então, logo mais no MG Record nós vamos trazer mais detalhes. Eu fiquei impressionado com os recursos que esse veículo tem, mas principalmente é a questão do conforto, segurança para os socorristas e também a qualidade do serviço que ele vai prestar às pessoas. Melhor que as pessoas não precisem, mas se precisar, saibam que esse equipamento está à disposição já a partir de agora, primeiro dia hoje, primeiro dia de atividade dessa nova unidade. Logo mais no MG Record nós vamos trazer mais detalhes, Nicomédias, com as imagens de Vitor Cuir, Fantoni Pesso para o Balanço Geral. Vitor Fantoni, logo mais então no MG Record, reportagem completa com o Solo Bernardo. Parabéns aí, né? A turma dos bombeiros aí, né? E tomara que não precise usar o caminhão, né?